Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília e hoje 21 de abril de 2020, uma quarta-feira, hoje, inclusive hoje é aniversário de Brasília, estamos comemorando com a cidade 60 anos da inauguração da Fundação de Brasília. Já está há um bom tempo como capital, construída na época do governo JK, em 1960. E hoje também, aniversário, na realidade, é o dia de Tiradentes, na época da Inconfidência Mineira, lá do século XVIII, final do século XVIII, 1792, quando Tiradentes, justamente nessa data de hoje, foi executado por causa de problemas, vamos dizer assim, econômicos, justamente por causa disso. Então, hoje é feriado, inclusive, em Brasília, claro, e também nacional, feriado nacional da Inconfidência Mineira, ou dia de Tiradentes. Bom, e hoje a gente vai continuar no assunto que a gente estava trabalhando já há alguns dias, que é com este livro aqui, O Ajuste Fino do Universo, em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, do Elis Tema Cref. A gente está trabalhando com esse livro já há algumas semanas, né? E hoje a gente vai continuar trabalhando com ele no capítulo 6, justamente para falarmos sobre as dinâmicas de uma teologia natural, que eu coloquei como parte 1, porque eu dividi esse capítulo, até para não ficar muito extenso, muito cansativo e tudo mais, eu dividi esse capítulo em duas partes, porque justamente a segunda parte, que é o que a gente vai ver na semana que vem, que vai ser sobre Mago Day, tem algumas coisinhas um pouquinho interessantes que eu queria trazer na discussão, que o Macrefe levanta, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Depois vocês me digam aí se o áudio está bom, se não está travando demais, porque eu estou minimamente conectado, praticamente só com o celular, com a conexão até o notebook deixei desligado. E eu estou com os slides que eu coloquei aqui do lado. Na pasta, na minha bio, tem um link lá, você consegue entrar nesse link, e aí você vai ver o canal do YouTube, que amanhã já vai estar disponível já esse vídeo, com a gravação do áudio e os slides, já vai estar disponível amanhã lá no canal do YouTube, então se você perder alguma coisa, não tem problema amanhã, já na parte da manhã, no máximo, dependendo da minha internet, até umas 10 horas da manhã já deve estar disponível. Eu já termino aqui, eu já mando para o YouTube, então durante a noite não deve ter nenhum problema. E também tem um outro link lá, dentro desse link onde está na minha bio, tem uma pastazinha que você pode entrar lá no drive, onde tem esse slide especificamente, que a gente vai trabalhar hoje, e os slides das outras reuniões passadas. Eu sempre estou colocando uma pasta, compartilho com todo mundo, então está aberto, está livre lá, então você pode ver esses slides de hoje, e das reuniões passadas lá, completinhos, do jeitinho que eu vou mencionar aqui, e está mencionado lá também, lá nessa pasta juntamente com esses slides. Bom, a gente ainda continua ainda, lockdown geral, em Brasília, no Brasil, e praticamente no mundo inteiro, a gente ainda continua com praticamente tudo parado, não teremos nenhuma reunião, como eu vi mencionando, não vamos ter nenhuma reunião presencial este ano, não teremos nada, este ano não teremos nenhum evento, mas a gente vai continuar toda terça e toda quinta-feira, aqui pelo Instagram, para fazer essas lives online, porque fica bem mais fácil da gente fazer, a conexão é bem mais estável, e toda terça e toda quinta-feira, então toda terça-feira a gente está trabalhando com teologia natural, e toda quinta-feira eu estou pegando algum tema, de algumas reuniões que a gente iria fazer presencial, eu estou fazendo nas quintas-feiras, e já nessa semana, nessa semana a gente vai ter na quinta-feira, no mesmo horário também, às 20 horas, a gente vai ter sobre o tema, o argumento cosmológico e, não é argumento, é o argumento cosmológico e o, não é argumento, eu sabia que estava esquecendo a palavra, é princípio cosmológico e princípio antrópico, eu estou com um argumento aqui, mas é de outra coisa, que são dois assuntos que a gente tem, eu vou inclusive, esses assuntos são, eu tirei de artigos que tem no site da BC2, mas lá no Drive eu vou deixar o PDF do artigo, bonitinho, está na internet, então você consegue buscar dentro do nosso site, lá da BC2, mas eu vou tirar direitinho o link, imprimir o PDF, deixar lá na pasta no Drive, aí você pode ler, eu vou tirar justamente o princípio cosmológico, o princípio antrópico, do site da BC2, é um artigo que tem lá, e mais alguns complementos que eu posso tirar também, e daquele livro que eu vou utilizar também como base, já não posso colocar o livro lá em si, em PDF lá no Drive, por causa de direitos autorais, que é o livro Apologética, eu sempre esqueço qual que é a segunda parte, acho que Apologética para a Vida, é um da capa branca com a escrita verde, do William Lane Craig, lá tem dentro desse livro, o livro inteiro ele é muito bom, mas lá tem uma parte bem específica, onde ele vai trabalhar sobre argumento cosmológico, e argumento antrópico, eu vou aproveitar algumas coisas de lá, se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, de princípio antrópico, princípio cosmológico, de ser o que, física, cosmologia, não, é teologia, tem um pouquinho a ver com cosmologia, com ciência, mas assim, não tem nada do tipo equações, galáxias, não tem nada disso, tem muito a ver com esse assunto, que a gente está trabalhando, com relação ao ajuste fino do universo, que também a gente não está falando de cosmologia, seria uma maravilha, mas não é o tema do assunto, tá, se você não tem a menor ideia do que que seja isso, não tem problema nenhum, acompanha a gente aqui na quinta-feira, que eu vou explicar direitinho, vai ser duas reuniões, nessa quinta-feira agora, e na semana que vem, na quinta-feira, vou falar sobre o princípio cosmológico, o princípio antrópico, tudinho direitinho, em detalhes, claro, vai ser assim, de uma forma um pouco superficial, não dá para a gente trabalhar em detalhes, como eu sempre quero fazer, porque o nosso público é bastante amplo, e o nosso tempo é bastante curto, então não dá para a gente detalhar isso, igual a gente detalharia, por exemplo, em uma pesquisa, ou em uma leitura, ou em alguma aula de faculdade, e tudo mais, mas eu vou trazer aqui os princípios básicos, alguns pontos mais interessantes, tanto do artigo da BC2, que eu vou deixar lá no drive, você pode buscar lá, cristãosnassinhos.org.br, você pode pesquisar lá, princípio antrópico, princípio cosmológico, vai ter o link lá, é só entrar nele, já está liberado lá, e se você tiver esse livro da Apologética, tem quase certeza que é Apologética para a Vida, do William Lane Craig, eu vou tirar algumas coisinhas desse livro lá também. Bom, esse era o recado da nossa agenda, para essa semana, e para a semana que vem, e antes de começar dentro do assunto, eu queria apenas recomendar, como eu sempre faço aqui, recomendar alguma obra, para vocês, alguma obra interessante, que eu já li, que eu estou lendo, ou que eu não li, mas está na minha mão para ler ainda, e tudo mais, e aí eu sempre gosto de recomendar, a recomendação de hoje, mas eu já citei, esse livro aqui, aliás, o McGrath citou, e eu acabei colocando aqui no meio, esse livro, em outras ocasiões, a gente vai utilizar, não o livro em si, mas outros argumentos, que o McGrath coloca, que é justamente, este livro aqui, A Existência de Deus, do Richard Suibano, é um livro bem, é um pouquinho extenso ele, da editora, monogista, academia monogista, é um livro bem, bem denso, eles têm aí, suas quase, 600 páginas, 570 páginas, então é um livro bem, bem denso, mas é muito bom, é muito bom, é um livro, eu já li, já boa parte dele, eu não li esse livro todo ainda, porque o Suibano, ele é filósofo analítico, ele é quase que, vamos dizer assim, e foi professor de filosofia, da religião cristã, na Universidade de Oxford, em linhas gerais, a filosofia analítica, ela é, entre aspas, se tiver algum filósofo aí, veja que eu estou usando, muitas aspas, com relação a isso, mas, filósofo analítico, ele é mais ou menos, ele trabalha com, vamos dizer assim, com a parte da, da filosofia, e acaba fazendo alguns cálculos, algumas contas, e tudo mais, e aí, eu acho isso uma maravilha, e o Swinburne, ele é, ele trabalha bastante com, com essas continhas, e tudo, e ele faz, ele trabalha com, estatística, baseana, e tudo mais, se você não tem a menor ideia, do que eu estou falando, dá uma olhada nesse livro aqui, que você vai ter uma ideia, do que que é isso, estatística baseana, e tudo mais, e aí, eu fui lendo esse livro, até onde eu consegui ler dele, com o papel do lado, fazendo a conta, que o Swinburne estava colocando, a parte da probabilidade, a parte de, porque ele mostra a existência de Deus, ela tem uma probabilidade, muito grande, de, vamos dizer assim, de, de, de existir, ou seja, há uma probabilidade, real, da existência de Deus, não é evidência, e tudo mais, mas é uma probabilidade, real, da existência de Deus, e aí, ele, vamos dizer assim, em outras palavras, ele faz a conta, sobre essa alta probabilidade, da existência de Deus, dentro da filosofia, dentro dessas contas, e tudo mais, e aí, eu com um papelzinho do lado, eu vou acompanhando aqui, o que ele vai falando, vou fazendo as contas também, junto com ele, e tudo mais, e é muito bom, tá, é um livro, não se preocupa, que não tem cálculo matemático, aqui, do tipo, eita, eu não entendi nada, eu não vou, eu não vou conseguir acompanhar nada, não se preocupa, porque, o Swinburne, ele tem uma, pelo menos para mim, eu consigo acompanhar bem, a linguagem dele, para quem é da área de filosofia, da área de letras, e tudo mais, vai conseguir entender esse livro, de uma forma perfeita, então, recomendação de hoje, é este livro, A Existência de Deus, em português, inclusive, tá, é uma tradução que a gente tem, mas é uma tradução até boa, do Richard Swinburne, editora, academia, monegista, tá, é um livro, de quase 600 páginas, quem é Sandy Júnior, eu não tenho a menor ideia, de quem é Sandy Júnior, eu te garanto, que o nosso assunto, está bem melhor, do que a live da Sandy Júnior, viu, então, bom, vamos adentrar, então, no assunto de hoje, que a gente está trabalhando hoje, que é sobre, as dinâmicas, de uma teologia, natural, trinitária, tá, em linhas gerais, o que a gente vai trabalhar, hoje, é a primeira parte, semana que vem, eu vou trabalhar, a outra parte, vai ser justamente, a questão, das, é, até a parte, onde a gente vai ver, quais são as características, ou, qual que é a diferença, que tem, da teologia natural, trinitária, que o Macréf, está trabalhando, com outras teologias naturais, que tem por aí, como eu já mencionei, ao longo da história, a gente tem diversas teologias naturais, a teologia natural, não é única, não é específica, da, do cristianismo, ou de alguma religião, em geral, não, teologia natural, para cada, vamos dizer assim, para cada construção, que você faz, você pode construir, uma teologia natural específica, tá, e a teologia natural, que nós estamos trabalhando aqui, que o Macréf está, está apresentando, é a teologia natural, trinitária, tá, mas o que que é isso, qual que é a vantagem, da teologia natural trinitária, para a teologia natural do, por exemplo, do William Paley, lá do século XIX, do relogioeiro, não é do relogioeiro cego, do relogioeiro cego, do Richard Dawson, não tem nada a ver, do relogioeiro, que é onde você, encontra o relógio na praia, e alguém projetou, do grande designer, que fez todas essas coisas, o design inteligente, hoje, utiliza muito, da questão do design, puxando a teologia natural, e tudo mais, qual que é a diferença, da teologia natural trinitária, que nós estamos trabalhando, para essas outras teologias naturais, que tem por aí, então é mais ou menos, isso que a gente vai ver, acompanhando dentro da, dentro dos slides, que tem aí, que vocês podem acompanhar, tanto online, ou depois, a gente tem, eu fiz uma, uma pequena divisãozinha, que a gente vai ver, uma introdução, deísmo, teísmo, com T de Tatu, e trinitarianismo, o que que é isso, se você nunca ouviu falar, desses termos, eu vou explicar, cada um deles, e aí, a gente vai ver, dois de quatro pontos, que o Macreth coloca aqui, que é a questão, do trinitarianismo, e um Deus, auto revelado, e a questão, da doutrina, da criação, Ex nihilo, que são duas características, que tem, nessa teologia natural, que nós estamos trabalhando, e não tem, em outras teologias naturais, que características, são essas, onde é que está, a vantagem delas, eu vou mostrar, justamente sobre isso, bom, e uma parte de introdução, de uma forma, bastante geral, é bastante já conhecida, e tudo mais, que a gente já tem, para tudo, no caso, que eu estou me referindo, a qualquer cristão, é que o cristianismo, a nossa fé cristã, a nossa teologia cristã, ela é, ou ela tem por base, uma fé trinitária, o que significa isso? A gente já está cansado, de saber isso, em qualquer pregação, ou escola dominical, que Deus, é um Deus triuno, ele é três em um, mas não são três, deuses, é o mesmo Deus, a mesma essência, de Deus, só que, não é uma divisão, tá, mas são três pessoas, distintas, diferentes, com a mesma essência, sendo, o mesmo Deus, e essa, eu não quero chamar de conjunto, subconjunto, nem nada, porque não é isso, Deus não é um ser dividido, tá, mas essas três pessoas, é, não é que são, é o mesmo Deus, até fica assim, meio estranho, na hora que a gente ouve, mas é exatamente isso, tá, então, algumas analogias, que a gente sempre faz, ao longo da história, e tudo mais, e a gente já ouviu bastante isso, ah, Deus é como se fosse, aquele, aquele aparelho de rádio, é, três em um, eu acho que não é da época de vocês, mas é da minha época, e da minha irmã, que também está assistindo aí, a Lígia, é da época dela também, ela já está bem velhinha já, que é um aparelho de som, onde você tem um toca disco, o pessoal hoje em dia, acho que nem sabe o que é CD, mas tem um toca disco, tem uma, um toca fitas, e tem o rádio, então você tem três coisas, em um aparelho só, esse era o três em um, a gente tem mania de, de colocar isso, como se fosse analogia a Deus, está errado, isso é heresia, se você ver dentro da teologia cristã, as partes das heresias, até a gente ter, a doutrina da trindade, bem estabelecida, a gente vai ver, que esse tipo de comparação, ela é herética, né, a gente às vezes fala isso, de forma certa, aliás, achando que está certo, mas não, não está certo, a gente compara também, Deus, como se fosse um ovo, a gente tem a casca, tem a clara, e tem a gema, também está errado, é outra heresia, Deus não pode ser comparado a um ovo, ah, mas a casca, não, a essência mesmo, então a gente não consegue, ter uma analogia, com o nosso mundo, vamos dizer, por aí, para comparar, com o que é Deus, quem é Deus, não dá para comparar, a única, vamos dizer assim, a melhor forma, que a gente pode fazer, é que, Deus, Deus Pai, não é Deus Filho, nem Deus Espírito Santo, Deus Filho, não é Deus Pai, nem Deus Espírito Santo, e Deus Espírito Santo, não é nem Deus Pai, e nem Deus Filho, mas Deus Pai, é Deus, Deus Filho, é Deus, e Deus Espírito Santo, é Deus, pronto, ah, como é que é isso, Bom, de uma forma lógica não dá para a gente saber. Dá para você desenhar um triângulo assim, colocar no vértice cada um deles, e marcar que aqui Deus Pai não é Deus Filho, Deus Pai não é Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo não é Deus Filho. Mas os três convergem para o mesmo ponto, para a mesma essência, que é o próprio Deus. Então é a única comparação que a gente consegue fazer. Então, trinitarianismo, ou um Deus triuno, é essa a ideia. E o cristianismo está baseado justamente na doutrina da trindade. E quais são as implicações desse trinitarianismo na teologia natural? Para a gente aplicar isso, é isso que a gente vai ver no decorrer de hoje e na semana que vem. Voltando nas teologias naturais que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, o Macraeth até faz uma distinção em teologia natural clássica, porque não dá para chamar de clássico, porque a gente tem diversas teologias naturais e tudo mais. Em via de regra, teologia natural das antigas, vamos colocar assim, que não é dessa que a gente está trabalhando, qual que é o objetivo da teologia natural? É fazer uma inferência na natureza sobre a existência de Deus, e essa inferência que é feita não é levando em conta nenhum pressuposto religioso. De forma bem geral e bem ampla seria isso. Aqui na teologia natural trinitária, a gente vai partir não desse ponto onde nós não temos, vamos dizer assim, inferência teológica. A gente vai partir justamente de inferência teológica. no caso, por isso que tem o nome de trinitária, teologia natural trinitária, porque tem a parte trinitária, tem a parte teológica já embutida. A gente vai ver isso direitinho em detalhes um pouquinho mais para frente. E aí tem uma citação do Howers, bem interessante, que o Macraeth traz, que eu trouxe ela completa no slide, que é o seguinte. A teologia natural, TN, esqueci de mencionar isso nos slides, eu coloquei TN, que é teologia natural, e TNT, não é explosivo. TNT que eu estou colocando aí, é a teologia natural trinitária. Eu não vi ninguém utilizando essa sigla TNT, eu achei muito massa, mas em português fica bem legal. Então, a teologia natural trinitária. A teologia natural, que é a citação do Howers, divorciada de uma doutrina completa de Deus, ou seja, uma doutrina, no caso, cristão, não pode deixar de distorcer o caráter de Deus, e do mesmo modo, do mundo no qual encontramos. Em outras palavras, quando a gente tem uma teologia natural, que não está vinculada, ou que não tem por base, a questão da doutrina, da teologia em si, no caso, da teologia cristã e tudo mais, ou, sei lá, vamos fazer alguma teologia que não seja bíblica, que tenha Deus e tudo mais. Quando a gente faz isso, ou seja, desvincula a teologia natural dessa doutrina do ponto de vista cristão, ou da teologia cristã, quando a gente desvincula isso, a gente simplesmente perde a noção, distorce completamente a questão do caráter de Deus, e da forma como nós olhamos o mundo, o mundo natural, o mundo físico, o mundo criação, ou o mundo por onde nós estamos. Simplesmente perde o sentido. Como a gente já falou de sentido em outras reuniões para trás, a gente simplesmente fica sem norte. A gente perde quem é o criador e tudo mais, e aí a gente vai fazer a inferência de Deus e vai acabar caindo no deísmo, vai acabar caindo em outros tipos de ismos que tem por aí, como a gente vai ver aqui. Bom, e nem todos os conceitos de Deus são compatíveis com uma teologia natural. Macraff, ele trabalha com isso, então ele coloca que nem todo o conceito de Deus, como a gente coloca, aliás, como tentam colocar e tudo mais, não são compatíveis com a teologia natural, mesmo que você vá colocar algo do tipo agnóstico ou deísmo. Não cabe, não dá. Então a gente já começa a ter um funilar aí com relação à questão da teologia natural. E aí a gente tem que, dentro da teologia natural, o segundo ponto desse slide que eu coloquei, a gente tem que Deus uno, ou seja, um único Deus, ele é uma verdade da teologia natural. E um Deus triuno, ou seja, um Deus trino, ele é uma verdade da teologia natural revelada. E aí o Macraff, só um parênteses novamente, um parênteses que eu sempre faço, não deixem de ler esse livro, o Ajuste e Fim do Universo, jamais deixem de ler esse livro, adquiram ele, tem lá no site do Cristãos na Ciência, lá na loja, em português, não deixem de ler esse livro, porque as coisas que eu trago aqui é alguns pontos que eu acho interessante de colocar, algumas coisas que o Macraff coloca, eu falo, muita coisa que o Macraff fala, eu não cito, algumas coisas que o Macraff não fala, eu complemento, eu coloco algum ponto, um ponto a mais. Então a gente não está fazendo uma leitura comentada, e muito menos a gente não está fazendo aqui uma substituição do livro. Então não deixem de ler o livro de forma alguma. Se você assistir aqui com a gente e ler o livro, beleza, aí fica um complemento legal. Então, voltando, a gente tem que, dentro da teologia natural, a gente consegue atingir, é o que dentro da teologia, a gente vai chamar de revelação geral, a gente consegue ver um Deus uno, ou seja, um único Deus. Agora, quando a gente vai e coloca como esse Deus uno, mas um Deus triuno, a gente já consegue ver detalhes a mais, detalhes adicionais, dentro da teologia natural, e aí essa teologia natural, vamos dizer assim, entre aspas, não é o que o Macraff coloca, mas eu estou resumindo a obra inteira do Macraff em uma só expressão, essa teologia natural transforma em teologia natural revelada. E ela acaba sendo superior, o Macraff também não cita isso, se me aconta em risco, acaba sendo superior à teologia natural tradicional, ou às clássicas que a gente tem por aí. Então, um outro ponto é o seguinte, a natureza nos diz que existe um Deus. Isso é independente da fé do cara. O camarada pode ter fé, ou ele pode ter fé nenhuma. Ele consegue, vamos dizer assim, ver pela natureza, melhor dizendo, vamos pegar um físico, cosmólogo e tudo mais, que é o que está mais perto de mim, eu conversando com o cosmólogo e tudo, a gente consegue chegar até o início do universo, a gente consegue chegar às características da criação do universo, desconsiderando, é claro, a questão de multiverso, essas coisas todas, que não dá para... Aliás, a gente encaixa isso dentro da física pela matemática, mas não pela parte de evidência observacional. A gente consegue chegar lá e tudo até a criação, ou até a questão das leis, quem criou todas as leis e tudo mais, e dar características a esse criador que criou todas as coisas, a gente chega às características do tipo que esse criador, ele não é temporal, não é material, e ele está fora do espaço, do tempo, e tem o poder completo de criar o universo, de criar todas as coisas. Isso a gente consegue ir tranquilamente. Claro, vai entrar em muitas questões filosóficas aí, a gente vai transcender a parte da física e tudo mais, mas a gente consegue, vamos dizer assim, sem precisar de ir para a Bíblia, a gente consegue fazer tudo isso tranquilamente. Tá? E... Então, a natureza nos diz que existe um Deus. aí, a gente vai para o cristianismo, para a nossa Bíblia, para a teologia cristã, a gente vê que a revelação nos diz que, a revelação especial, no caso, nos diz que Deus, ele é um Deus trino. E... Tá, beleza. A natureza nos diz que tem um Deus, e esse Deus é um Deus, ou seja, esse Deus é uno, e a Bíblia, o cristianismo, nos diz que esse Deus, além de ser um, ele é trino. Tá, e a nossa visão da natureza, do universo, da realidade como um todo, como é que fica? Será que melhora? Será que piora? Não faz diferença nenhuma? Como é que fica a nossa teologia natural quando a gente vê, ou a gente pega esse conceito trinitário, e colocamos dentro da teologia natural? É justamente esse ponto que a gente vai, que a gente está vendo com a teologia natural trinitária. Bom, antes da gente entrar em algumas características, vamos ver aí algumas palavrinhas do deísmo, teísmo, te de tatu, e o trinitarianismo. Aqui eu coloquei no texto, que é o próximo slide, eu não coloquei as definições, Macrave também não coloca, então, eu consigo explicar aqui um pouquinho mais, de uma forma bastante resumida, de uma forma bastante geral. O que é o deísmo, o de de dado, deísmo? A ideia, bem geral, bem a grosso modo, o que é deísmo, seria uma ideia de Deus criou todas as coisas, deu corda, colocou as leis físicas, e as leis do universo, e tudo mais, para rodar, para funcionar, e foi embora. Deixou a coisa rodar. Em linha geral, seria isso, como a gente já mencionou, lá em teologia científica, a ideia do mecanicismo, ou a ideia do universo mecânico, que a gente tinha bastante, essa ideia, principalmente com as leis, com as leis de Newton, com as ideias mecanicistas, mecânicas e tudo mais, lá do século XVII, XVIII, XIX. Em linha geral, seria o seguinte, olha, eu tenho um conjunto de equações, quaisquer, eu saber na posição inicial, dessas equações, eu consigo dizer, como que o universo evolui, completo. Eu não preciso de Deus, para dizer, como que o universo vai evoluir. Somente pela física, e pela matemática, eu consigo fazer isso. Pronto. Essa ideia mecanicista, ou a ideia, vamos dizer assim, que Deus criou essas leis, colocou elas em funcionamento, foi embora, e deixou a coisa andar. Isso é, a linha geral, é a ideia de deísmo. deísmo, tá? A ideia de treísmo, com T de tatu, já é uma ideia um pouco diferente, que já é uma ideia de, de que você tem um Deus que intervém, eu vou colocar no slide, tem esse resumo, em uma frase só. Tenho a ideia, no T de tatu, o teísmo, tenho a ideia de que Deus criou todas as coisas, criou todas as leis, e vai um pouco além. Tá? Vai um pouco além. Onde é que esse pouco além? Ele mantém, esse Deus mantém, esse universo em funcionamento, através da sua providência. Ele mantém o funcionamento disso. Tá? Então, as coisas continuam funcionando, e tudo mais, porque Deus está mantendo. E a gente tem uma ideia, dentro da teologia, que se Deus, entre aspas, sumir, ou deixar, ou não manter, o universo em funcionamento, esse universo simplesmente, deixa de existir. Se acaba. Simplesmente, suma e desaparece. Porque não tem a manutenção de Deus. Essa é a ideia do, T de tatu, teísmo, tá? E o trinitarianismo, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas é a ideia desse, são todas essas ideias do deísmo, teísmo, somadas, e um detalhe a mais, que é o que a gente vai ver mais pra frente. O Macraeth aqui, nesse capítulo, ele é um capítulo um pouquinho mais longo, ele vai detalhar bastante coisa aqui, que eu não vou mencionar aqui, nem nada, principalmente nessa questão, da teologia, com as ideias do, João Calvino, e outras coisas mais, eu só peguei, alguns pontos bem geral, a ideia de Calvino, e o duplex, com o Nidio Dei. Tá? Em linhas gerais, com essa expressão em latim, seria mais ou menos o seguinte, olha, a humanidade tem um certo acesso ao conhecimento de Deus como Criador. Lembra que na semana, acho que foi na semana passada, eu fiz a diferenciação da coisa de você conhecer algo, ter a ideia da existência desse algo, e saber como que esse algo funciona, você ter o funcionamento disso. Por exemplo, eu tenho, não dá para tirar aqui, mas eu tenho um tablet aqui na minha mão, que está debaixo aqui da câmera. Eu tenho conhecimento, eu tenho acesso a esse tablet, eu sei como é que ele é, eu consigo mexer, abrir alguns arquivos nele, mas eu não sei como é que é o funcionamento eletrônico, e o funcionamento do software dele. Mas eu tenho conhecimento do tablet, eu consigo acessar o tablet tranquilamente. Então, a gente fez essa separação na semana passada, tem lá, inclusive, já está o vídeo no canal, então você pode acompanhar, da reunião da semana passada. Então, a gente, a humanidade, o ser humano de forma geral, tem acesso a, a esse conhecimento, ou a, conhecer a Deus, ou saber que existe Deus, como Criador de todas as coisas. Agora, aí tem um ponto, isso dentro lá de, das ideias de Calvino. Esse conhecimento, ou seja, eu conheço Deus, ou eu sei que Deus, criou todas as coisas, esse tipo de conhecimento, não é um conhecimento salvífico, esse conhecimento não salva, ele não é uma revelação, como eu coloquei no slide, não é uma revelação especial, ou pessoal desse Deus. Não é, simplesmente não é. É o que nós chamamos na teologia, de revelação geral, aonde Deus se revela, através da natureza. Macrach não usa essa expressão, mas eu estou, vamos dizer assim, colocando de forma bem, bem geral e bem ampla. Então, esse Deus, ele se revela, através da, da natureza, e a gente tem acesso a, a esse Deus, através desse conhecimento. Mas esse conhecimento, não é, não salva. Simplesmente não salva. E aí, o terceiro ponto, que eu coloquei nesse slide, o anacronismo a Calvino, por levar do deísmo ao teísmo. Claro que não existiam as expressões, deísmo e teísmo. Calvino ali é do século XVI, mais ou menos na final da primeira metade do século XVI. Então, não dá para a gente levar essas expressões, que foram aparecer no século XVII. Mas a gente pode, vamos dizer assim, fazer um anacronismo. O que é anacronismo? É colocar ideias que não existiam na época. Então, a gente, por exemplo, falar que Calvino utilizou do celular para falar com Lutero. Isso é um anacronismo. Na época de Calvino não existia celular. Então, anacronismo é justamente isso. Então, a gente pode utilizar esse anacronismo de que Calvino utilizou, ou levou, a ideia de Deus, o conhecimento de Deus, do deísmo, para o teísmo. Porque, dentro da teologia de Calvino, esse Deus, ele tem uma relação com o ser humano. Apesar de a gente ter a revelação geral, de uma forma geral, vamos colocar assim, dentro da natureza, esse Deus também tem uma revelação especial, ou tem um relacionamento pessoal com o ser humano. E uma transição mais suave entre a percepção natural de Deus, que é o que a gente tem, até a revelação bíblica englobando o Criador. Ou seja, nós temos conectado, dentro da teologia, a ideia de Deus, como um Deus criador de todas as coisas, ou seja, dentro da revelação geral. E a gente consegue fazer, isso aqui, é uma expressão minha, Magritte não utiliza essa expressão, que é uma transição mais suave, da percepção natural, onde a gente adquire conhecimento de Deus, como criador, e fica mais fácil fazer essa transição, para nós cristãos, da questão da natureza, e até elevar até a parte da revelação bíblica, ou da revelação especial, que vai englobar esse mesmo Deus. Ou seja, a gente consegue fazer essa conexão, entre o Deus criador de todas as coisas, e esse Deus que se revela a nós. E onde é que está a conexão? Não coloquei aqui, mas eu já coloco para você. É a trindade. E a gente tem aí, o Macritte cita a confissão de fé belga, mas tem diversas outras confissões de fé, que vão mostrar conhecimento de Deus, obtido pela criação, e pela palavra de Deus. Diversas confissões de fé fazem isso. Principalmente, os últimos documentos de fé, não uma confissão, mas os últimos documentos de fé, por exemplo, de declaração de fé de Chicago, que é um pouco mais recente, que é de 1980, acho que é 80, 81. O Francis Schaeff, inclusive, participou da escrita dessa confissão de fé, então foi um pouquinho antes dele falecer. Pacto de Lausanne, por exemplo, a internet acabou dando uma travada aqui. Bom, então a gente tem diversas confissões de fé, inclusive, por exemplo, Pacto de Lausanne, que é onde a BC2 é signatária desse documento, e diversas outras confissões de fé, que mostram, ou que deixam até explicitado, a questão que a gente adquire conhecimento de Deus, pela criação, e pela palavra de Deus. Então a gente tem a confissão de fé de Guanabara, que é o que eu estou lembrando de cabeça, o credo apostólico, o credo nisseno, e diversos outros documentos, eles são bem explícitos, que a gente consegue adquirir conhecimento, ou que Deus, ele é um Deus criador de todas as coisas, do ponto de vista físico, e também ele é um Deus que se revela, ou que tem um relacionamento com o ser humano, através da palavra. E aí tem dois versículos, textos bíblicos mesmo, que a gente consegue, vamos dizer assim, trabalhar, a gente consegue ver isso, de uma forma mais explícita, a questão de Deus, como criador, ou Deus se revelando ao ser humano, além da criação, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 23, quando Paulo está no Areópago, e lá ele tem, vamos dizer assim, lá na sua explanação, que ele está fazendo, ele está, igual diz no versículo, porque passando eu, vendo os vossos santuários, as próprias palavras de Paulo, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido, este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Então, os gregos tinham uma ideia de Deus, tinham uma ideia de criador, ou talvez algum Deus, que fosse maior do que o seu próprio panteão de deuses, criou uma, tem lá umas questões, que lá naquele livro do, eita, agora esqueci o nome do cara, eu vou recomendar ele na quinta-feira, eu tenho só a letrônica, eu vou lembrar o nome dele depois, mas na quinta-feira, eu vou recomendar ele aqui para vocês, que ele vai contar justamente essa história, da construção desse altar, o Deus desconhecido. Então, eles tinham essa ideia, não de uma ideia teológica, não de uma ideia, vamos dizer assim, da Bíblia, mas eles já tinham isso dentro da sua cabeça. Aí Paulo chega lá e fala, pois é, esse Deus que eles não sabem quem é, e deu o nome de desconhecido, é esse que eu vou anunciar para vocês, e lá, ele prega o Evangelho, lá dentro do Areópago. E em 2 Coríntios, uma outra carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 3, na realidade, Paulo vai colocar isso, em diversas cartas, em Romanos também, em várias outras, ele vai colocar, bendito seja o Pai, bendito seja o Deus, é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias, e o Deus de toda a consolação. E aí parece que ele está caminhando para essa ideia que nós estamos trabalhando aqui, de um Deus uno para um Deus triuno. Dá uma ideia de uma escalada, vamos dizer assim, dentro do Novo Testamento, isso é bastante, apesar de não ter a palavra trindade do Novo Testamento, isso a gente consegue ver que está bastante implícito, dentro de vários textos lá do Novo Testamento. E aí então a gente tem essa ideia de deísmo, teísmo e trintaneirismo, como eu contei aqui para vocês, de uma forma bem, vamos dizer assim, de uma forma separada, mas a gente consegue fazer um caminho, porque dá uma ideia de que o deísmo começa quando a gente observa a natureza e vê que Deus criou e cadê ele? Parece que sumiu, alguma coisa assim. Então parece que seria um primeiro caminho, um primeiro, vamos dizer assim, ponto de contato que nós temos com Deus, que é no caso a revelação geral. Isso qualquer ser humano tem acesso a isso. E a abordagem à teologia natural trinitária, como é que vai trabalhar com isso? É a visão trinitária de Deus como criador. Então ela vai puxar essa ideia que Paulo já começa a colocar em 1 Coríntios, em Romanos e por aí vai, que é essa visão trinitária e que esse Deus triúno criou todas as coisas. E aí a gente vê, por exemplo, uma outra citação do Macreff, que a tradição cristã afirma que a natureza possui uma capacidade, eu coloquei bem negrito, secundária, de revelar algo da sabedoria de Deus, sem debilitar ou deslocar a própria revelação divina. Em outras palavras, a própria natureza tem essa, vamos dizer assim, implicitamente, essa capacidade de poder demonstrar os atributos, a sabedoria ou algumas características de Deus. Consegue. Mas, é um ponto secundário. E não, vamos dizer assim, não invalida em momento algum ou de forma alguma a própria revelação especial, a revelação divina que nós temos na palavra de Deus. E aí vem, Macreff, ele vai fazer uma ampla discussão que eu não vou trazer aqui, em diversos temas. Só que um desses temas que eu queria puxar é a questão da analogia dos dois livros. Inclusive, a gente já fez evento aqui em Brasília, no ano passado, por exemplo, a gente fez a questão da analogia dos dois livros, ou a gente vê a criação dos dois livros, que foi especificamente a nossa jornada que a gente teve aqui ano passado. E aqui vem a analogia novamente dos dois livros. Como assim dos dois livros? Quais são esses livros? O primeiro deles é o livro da natureza. Onde nós temos o livro escrito por Deus, onde ele descreve ou escreve a natureza. E aí a gente tem toda essa... Como é que a gente tem acesso à natureza? A gente tem acesso à natureza através das ciências, por exemplo. Então a gente consegue acessar e a gente, igual eu mencionei a questão do início do universo. E o outro livro que nós temos, também escrito por Deus, que também ele vai deixar características lá, é a própria escritura. Onde ele vai mostrar ou se revelar um relacionamento pessoal que ele faz com o ser humano. Está lá nas escrituras. E a gente já teve aqui ano passado, ano passado também, tanto na BC2, estudando esse tema, como lá na nossa igreja, lá na Igreja de Batista da Graça, onde a gente já conversou, a gente trouxe até o professor Picorin, falando sobre a questão da manutenção da transmissão do Novo Testamento até os nossos dias atuais, do Antigo Testamento da mesma forma. Ou seja, a gente consegue ver, através da história, que as escrituras chegou até nós de uma forma que não dá para explicar de uma forma natural. A palavra que eu estou querendo dizer, sim, as escrituras que eu estou querendo dizer, é justamente a revelação de Deus lá no original, e que nós temos hoje em dia traduzido em português e tudo mais. Não dá para explicar isso de uma forma natural, de uma forma simples, porque tem alguns pontos que fogem da nossa capacidade de entender. E como tratar, então, os conflitos? Bom, porque a gente tem dois livros, e aí eu coloquei, esqueci de colocar as aspas, como tratar de conflitos interpretativos dos dois livros com a teologia natural trinitária? Porque aí você vai ver o livro da natureza, e vai ver que lá, entre aspas, vamos colocar assim uma analogia, vai ver que lá no livro da natureza está escrito que o universo tem uma certa dinâmica, tem uma evolução, nasceu com o Big Bang, você tem nascimento de galáxias, nascimento de estrelas e tudo mais, tudo aquilo que a gente conhece dentro da cosmologia, dentro da astronomia. E aí a gente vai para as escrituras, e a gente começa ali em Gênesis dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí parece que dá uma ideia se você for ler isso de uma forma literal, não faça isso, tá? Se você for ler isso de uma forma literal, você vai ver, poxa, aqui a terra tem 6 mil anos e não 4.6 bilhões de anos, e aí começa a entrar um monte de conflitos, né? Sem querer entrar nos detalhes desses, entre aspas, conflitos, porque não tem conflito, como é que a gente pode tratar isso dentro da teologia natural trinitária? Lembrando que, no caso, por exemplo, da teologia científica, a gente não trabalha com uma interpretação particular das escrituras, ou seja, dentro de uma escola interpretativa bíblica, ou de uma escatologia, arminianismo, calvinismo, e por aí vai. Não, teologia científica e teologia trinitária não faz isso, ela é de uma forma bem mais ampla do que isso, e também não trabalha com teoria científica específica, não, é relatividade geral, não, é cosmologia, não, é isso, isso, aquilo, mas não trabalha com nenhuma teoria específica, também trabalha com a forma, com a ciência de forma geral. Como é que a gente faz essa, entre aspas, desmanche, esse conflito dentro da teologia natural trinitária, levando em consideração a emergência, no sentido de emergir, de outras abordagens religiosas coerentes com, não é da, é com a ordem natural, tais como a abordagem trinitária. Então, a gente vai colocar Deus o Criador de todas as coisas, de forma, é, Deus é uno, trin, eita, agora enrolou, peraí, vamos lá de novo. Deus, ele é um Deus único, é isso que eu queria dizer, Deus é um Deus único, e trino, criou todas as coisas, utilizando de ferramentas, que nós conhecemos da ordem natural, e por aí vai, e sem conflito algum. A gente vai ter que trabalhar isso de alguma forma, mas isso aí é com a gente, dentro dessa abordagem trinitária. Não tem conflito entre os dois livros, foi escrito pelo mesmo autor. Então, se tem algum conflito, é entre nós, não é, aliás, é dentro de nós, não é com os livros da natureza. E aí, Macraff vai trazer, que eu acabei mencionando um pouquinho antes, a questão do deísmo, deísmo inglês, que é justamente, encontrar Deus, por meio da inquirição e investigação humana. E aí tem dois representantes, por exemplo, o conhecido John Locke, ou o Ralph, e o outro cara, que é um pouquinho depois de John Locke, o Ralph Kutthorff. São dois caras que trabalharam, nessa época, com essa abordagem do de, de dado deísmo inglês. E, para a ideia do deísmo, o cristianismo é uma republicação, uma elaboração, ou uma nova roupagem, de uma religião primitiva da natureza. Porque, dentro do cristianismo, nós trabalhamos com Deus triuno, com o T de tatu teísmo. Então, o deísmo, o cristianismo, mais ou menos, nesse ponto, uma coisinha assim, meio primitiva. Isso olhando para a questão, da teologia natural. A gente não está trabalhando, com a teologia, ou com a filosofia deísta, e por aí vai. Olhando especificamente, pela visão da teologia natural, dentro dessa questão do deísmo. Eles observavam o cristianismo, justamente como essa nova roupagem, de uma religião, uma teologia primitiva, da natureza. Bom, então, quais são os pontos, que a gente vai destacar, ou, vamos colocar assim, características da teologia natural trinitária, que vai ser, vamos dizer assim, nas minhas palavras, superior a essas outras teologias naturais, da época do deísmo e tudo mais. A primeira, eu levantei dois pontos, o primeiro deles é, a realidade da revelação divina, nos dois livros de Deus. Aquele livro da natureza, e o outro livro das escrituras. Ali a gente consegue tirar, a teologia natural, e de uma forma trinitária. Ou com a questão da trindade, da doutrina da trindade já implícita, ou amarrada, a teologia natural. E um outro ponto é, Deus cria todas as coisas, Deus redime todas as coisas. Então, a gente tem a parte da natureza, e tem a parte da teologia. E ele escolheu, e eu deixei destacado esse ponto no slide, ele escolheu se autorrevelar nas escrituras, por isso que nós temos a Bíblia, a revelação especial, e na ordem natural, que é o que eu acabei de mencionar, que é onde até o deísmo consegue ir. Só que, no caso da trilogia natural, ela vai além. Ela busca também, ou ela puxa, que esse Deus é o mesmo Deus triuno, que criou todas as coisas, e que redime todas as coisas. E que também se apresenta, vamos dizer assim, dando desconto, ainda se apresenta na ordem natural. Então, fazendo o caminho do deísmo, tem hora que dá um trava-língua legal, viu? Fazendo o caminho do deísmo para o teísmo, para o trinitarianismo. A gente pode fazer uma separação, que é o que eu coloquei nesse slide, que é um resumo geral desses três termos. Bom, dentro do deísmo, a gente vê que Deus criou tudo. Só. Acabou mais nada. Ele criou todas as coisas, não mantém... Criou tudo e... Tchau. Deu corda, o relógio está funcionando perfeitamente. Isso é o D de dado, o deísmo. O teísmo, ele vai dizer, Deus criou todas as coisas, igual ao deísmo, sim. E continua a direcionar toda essa criação por meio da providência divina, por meio da sua própria providência. Direcionar lá, no caso da criação, que eu esqueci de corrigir aí no slide. Então, Deus criou todas as coisas e continua a direcionar a criação, de uma forma geral, por meio da sua providência divina. Ou seja, você tem uma atuação de Deus na natureza de uma forma direta. Esse é o T de tatu, o deísmo. E agora a gente tem o trinitarianismo. Esqueci de colocar dois pontos trinitários dentro desse slide, mas você pode completar aí. Que seria a mesma ideia dos dois anteriores. Deus criou todas as coisas e continua a direcionar a natureza por meio da providência. E tem mais um ponto. Qual é o ponto adicional? E guia os intérpretes nos dois livros. Ou na leitura dos dois livros. Ou na observação dos dois livros. Quem são os intérpretes desses dois livros? O conhecimento natural que nós temos, através dos cientistas, através das ciências e tudo mais. E o outro intérprete do outro livro das escrituras, o Espírito Santo. A iluminação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos interpreta ou abre o nosso entendimento para entender a Palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo. Óbvio que não é o Espírito Santo que vai te dar conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico só existe de uma única forma de você adquirir. Sentar e ler. Não existe outra forma. Deus não te dá conhecimento. Deus vai te dar interpretação. Interpretação no sentido de iluminação, de entender o texto bíblico. Te dar sabedoria para você entender aquilo que você está estudando. Porque se você não lê a Bíblia, se você não estudar, você não lê outros livros e tudo mais, e não se afundar dentro do conhecimento bíblico, já era, você não vai entender nada. Deus não vai revelar para você aquilo que você não sabe ou que você não leu. Entendeu? Então, isso é o que a gente trabalha bastante em questão de teologia bíblica. E aí, outras características, e aí eu vou dar a segunda, vamos dizer assim, a segunda característica, ou a primeira característica mais espírita, e aí a gente vai encerrar justamente nesse ponto. E na semana que vem, eu vou trazer outras características da teologia natural, que ela, vamos dizer assim, deixa ela mais superior do que as outras teologias, essas são palavras minhas, do que as outras teologias naturais. A primeira delas é a questão da teologia da criação ex nihilo. A gente já mencionou isso bastante na época que a gente estava conversando sobre teologia científica, que eu vou dar um, em três pontos, com três frases aqui, eu vou dar um resumo muito geral do que a gente viu. Bom, primeiro a gente já observa que no Antigo Testamento, a gente tem que a criação, se você pegar ali em Gênesis, capítulo 1, você vai ver que a criação é uma ordenação ou colocar em ordem algo que está em um modo caótico. Ou seja, é a ordenação de um caos pré-existente, que já existe. De onde é que veio aquilo? A Bíblia não menciona, simplesmente diz que existe. E tem uma ordenação dessa bagunça, ou desse caos, e tem uma derrota, ou uma derrota, de forças caóticas que ameaçam desestabilizar o cosmo de forma geral. E aí eu coloquei o exemplo do Leviatã e o Berremonte, que é mencionado lá, por exemplo, em Jó e no livro de Salmos, aonde são os deuses do caos, ou as forças. Tem algumas religiões do Antigo Oriente Próximo, ali da época de Israel, que consideravam essas Leviatã e o Berremonte, talvez como um deus e como uma divindade, mas é melhor colocado como forças que atuam no caos. E Deus, quando a gente lê aonde aparece as palavras Leviatã e Berremonte, por exemplo, na resposta que Deus está dando a Jó, aonde estava você e tudo mais, quando tinha aquele animal gigante, com aquela cauda, aquela carcaça dele que impenetrava, sua cauda derrubava até o cérebro do Líbano, de tão grande que é e tudo mais, e eu derrotei ele. Se referindo a Berremonte, um parênteses, aí muita gente interpreta, olha, está aí na Bíblia, Deus falando aí, está aí, em Jó falando aí do dinossauro, está vendo aí, o que é que tem uma cauda muito grande que pode derrubar o cérebro do Líbano, aquela ave gigantesca que pode chegar até 90 metros de altura, a sua, de diâmetro ali da ave, pode chegar até quase 5 metros, negócio gigantesco e tudo mais, aí é o Berremonte, o Berremonte é o dinossauro, não, não, não tem dinossauro na Bíblia, não dá para forçar o texto bíblico da maneira que você quiser para colocar dinossauro na Bíblia, não tem, simplesmente não tem, então Berremonte Leviatã, que é aquele monstro, vamos dizer assim, marinho, que cuida do caos marítimo, tem muita gente que também diz que é o monstro do Lago Ness, que é uma, levanta, que é a prova da existência dos dinossauros convivendo com a gente, também não, isso não existe, senta aí, senta aí, senão você vai cair, simplesmente não existe, isso são, são forças que existiam no caos, na época desses povos do Antigo Oriente Próximo, e que é mencionado no Antigo Testamento, na hora, ou no momento da criação, ou seja, a criação que nós temos no Antigo Testamento é organizar aquele caos, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma, e vazia, está justamente mencionando que o que Deus criou no princípio, que é os céus e a terra, ali é uma questão de organizar os céus e a terra, porque a terra estava sem forma e vazia, então Deus começa a organizar, e nessa organização aparece poção seca, ele faz separação do firmamento, faz lá um monte de coisas, que é o que a gente conhece bastante lá no Antigo Testamento, ou seja, a ordenação do caos pré-existente, ou dessas coisas que já existiam. E na história da teologia, aí lá no primeiro século, a gente vê que se desenvolve ali em 110, 115, 120, no ano 110, 115, 120, já começa a desenvolver o conceito de ex nihilo, baseando justamente nas ideias que se tem do Novo Testamento, ou seja, Deus criou todas as coisas, mas do nada. Isso a gente não encontra em Gênesis, isso aí a gente encontra justamente nessas ideias que são tiradas da teologia no primeiro século e que vem com esse princípio de ideias dentro do Novo Testamento. E aí quando a gente vai trabalhar com a ideia de religiões comparadas, que é uma matéria que a gente pesquisa e tudo mais, a gente vê que esse material pré-existente tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa conjunção com os atributos desses deuses, tinha uma certa relação com relação à questão das suas vontades e tudo mais. Isso é justamente o contraste com o cristianismo. dentro do cristianismo, já juntando tudo isso, já finalizando, a gente tem a ideia de criação ex nihilo, ou seja, criação do nada. Simplesmente todas as coisas vieram do nada. Na Bíblia não menciona nem o mecanismo em que Deus criou todas essas coisas. É importante deixar destacado que a Bíblia não vai mencionar o mecanismo que Deus criou todas as coisas do nada, mas a gente tem essa ideia de criação ex nihilo, criação aonde vem todas as coisas do nada e aonde essa material não é preexistente, mas nós temos um Deus que através da sua vontade impõe a sua vontade, cria todas as coisas do nada através da sua vontade e a gente consegue observar alguns atributos de Deus, vamos dizer assim, através da natureza ou através da ordem criada. E aí eu coloquei até um ponto de interrogação de atributos na natureza. É isso que a gente vai ver na semana que vem. Na semana que vem a gente vai ver justamente a questão da deixa eu só pegar aqui no livro que é o que a gente estava mencionando que é a questão da humanidade e a imago dei que é muito interessante esse ponto que é o que a gente vai trabalhar na semana que vem e a questão da economia da salvação. Pera, tem salvação da trilogia natural? Tem. Não é que a trilogia natural salva. É bom deixar isso bem destacado. Mas a gente também tem que tratar disso como a gente está tratando de uma teologia natural trinitária que tem trindade a gente também tem que mencionar alguma coisa com relação à questão de salvação. Qual é a ideia de salvação que nós temos ou como como que isso funciona? É isso que a gente vai trabalhar na semana que vem com este livro que é que a gente está continuando aqui e aí eu deixo aqui no último slide que é a bibliografia da onde a gente está tirando todas essas coisas que a gente está mencionando. Esse livro Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia eu deixo as informações completas do livro para você poder adquirir, leia, adquira esse livro, leia, releia, não deixe de ler. É um livro excelente onde tem bastante conteúdo para a teologia natural. Não é ainda a abordagem que o Macraff faz de teologia natural. A gente vai ver isso depois que acabar esse livro. A gente vai ver aquele outro livro Teologia Natural uma nova abordagem da capa verde não estou com ele aqui mas a gente vai ver aonde o Macraff ele desmancha ele vai trabalhar bastante com a ideia de teologia natural essa abordagem que a gente está vendo aqui. Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje. Daqui a pouco aliás, amanhã amanhã cedo já vai estar esse vídeo eu não estou conseguindo colocar a minha cara linda, maravilhosa do jeito que é no vídeo que está indo para o YouTube. Mas está indo por isso que eu estou com o fone aqui está indo a voz direitinho o áudio direitinho e esses slides gravados e tudo mais então amanhã vai estar esse vídeo todinho lá no YouTube se você perdeu algum ponto amanhã vai estar lá direitinho então você pode acompanhar tudo lá se travou demais a internet no que vai para o YouTube está limpo simplesmente completo voltamos então na quinta-feira para a gente trabalhar com o assunto sobre princípio cosmológico princípio antrópico se você não tem a menor ideia do que seja isso não tem problema venha na quinta-feira e eu vou te explicar o que são esses pontos muito obrigado para vocês que assistiram online para você que está assistindo isso depois e até mais